Fala rapaziada, beleza? Lume aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do Tower of Fantasy, o mais novo jogo que está para lançar no servidor global em português, traduzido, totalmente localizado para a nossa região, eu quero muito trazer conteúdo do Tower of Fantasy aqui no canal, e agradecer ao Books por ter cedido a conta dele para a gente, porque sem a conta dele faz tempo que eu não jogo na minha conta na versão chinesa, então eu não teria muito o que mostrar para vocês, como o Books está jogando direto, ele emprestou a continha dele para a gente, então obrigado Books por ter cedido a sua conta para a gente poder gravar conteúdo aqui no canal, porque com a continha dele eu quero passar o máximo de informações possíveis para a galera que vai jogar Tower of Fantasy, não ficar perdido no lançamento do jogo, que eu acho que é o que vai acontecer, muita gente não tem acesso ao jogo, muita gente não joga, então a galera não sabe como que funciona o game, Então agradeço ao pessoal que vai curtir, se você gosta do Tower of Fantasy, se você vai jogar no dia 10 aí, já deixa o like, porque vai ajudar muito a divulgação do vídeo, beleza? Então antes de mais nada, eu já vou passar uma informação muito importante, o Tower of Fantasy, ele é um jogo que ele trabalha com um sistema de cenário, super gigantesco, onde você tem que explorar, e quanto mais você explora, mais recompensa você tira dele, então já recomendo você parar de preguiça, se você é um jogador aí que gosta de autoplay, saiba que o jogo é totalmente manual, não tem autoplay, você tem que jogar o jogo para poder extrair recurso dele, então esqueça a preguiça, deixa a preguiça para outros games, O jogo agacha sem autoplay, então você tem que explorar bastante para poder conseguir todas as recompensas, aqui na conta do Books ele já fez todas as conquistas das regiões, então cada região que você vai explorando, você vai catando recurso, vai catando tiro, vai catando materiais para ocupar equipamento, você cata skin para os seus personagens, Então é muito valioso você pegar todos os recursos do mapa, isso entre baús que você vai abrir, são pontos de interesse, todas as regiões tem pontos de interesse, que tem inimigos e tudo mais, que vão ter baús para você poder coletar, quests para você fazer de NPCs da área, então tudo isso daí envolve, vai entrar nesse contador aqui de porcentagem, Então você tem que fazer tudo para poder catar as recompensas, então você cata muita coisa explorando, então chega de preguiça rapaziada, tem que explorar, Uma outra coisa ligada às recompensas que vocês vão precisar ficar pegando, são uns baús, os baús do Tarth Fantasy, para a galera não rushar o jogo, eles tem timers, Eles tem um tempo que eles ficam disponíveis para poder ser coletados, então muitas vezes você vai se deparar com um baú na região e não pode ser coletado, Muitas vezes o baú vai estar travado, então é nessas horas que você vai precisar esperar e voltar uma outra hora, Eu vou deixar aí, quem fez foi o Devis, um inscrito aqui do canal também, ele fez tipo uma rotinha dessa primeira área, Onde vão ter baús disponíveis logo nos primeiros níveis ali de início de jogo, Esses baús vão te dar mais ou menos uns 20 summons do banner principal, no banner dourado, É nesse bannerzinho aqui ó, vou pegar o banner aqui para vocês, o banner do tiro amarelo né, no banner do tiro dourado, Então fazer essa rota, esses baús que estão marcados aí no mapa que vocês estão vendo, São baús importantes que você vai pegar para poder catar o tiro dourado, Ah Lomei, quer dizer então que só tem esses baús nessa área? Não, mas esses baús vão estar disponíveis no primeiro dia, Então, esses baús aí, pode ter certeza que se você chegar nessa área, vai estar disponível para coleta, Os outros baús que você pode acabar encontrando nesse meio tempo no primeiro dia, Não vão estar disponíveis, vão estar com um timerzinho em cima deles, O de 20 horas, 30 horas, 40 horas, Que é quando você vai poder coletar eles, depois que o tempo acabar, Então, o Tower of Fantasy tem essa mecânica, É uma mecânica que eles usaram para poder travar os jogadores, Para não ter rush de conteúdo, E eu acho legal né, Mas quem gosta de consumir conteúdo muito rápido, Vai ficar chateado com isso, Então já fica sabendo que tem esse tipo de coisa, Uma outra parada que tem também, São esses puzzlesinho né, Eita, os bichos aqui estão morrendo instantâneo, Por causa do, acho que é por causa do pet né, Do books, Que está matando eles, Esses puzzlesinho aqui de interesse, Está vendo, essa plantinha aqui que você queima, Vai ter umas plantas que você precisa jogar o bichinho azul, Para poder coletar o, O baúzinho, É, No caso, Um tiro né, Roxo, Deixa eu matar o treminho aqui ó, Então vai ter alguns puzzles do cenário, Que são bem simples de se fazer, Ai o bicho está batendo em todo mundo cara, Olha lá, O bicho está batendo em todo mundo, Que você faz só de, É bem intuitivo tá, Tipo, É você chegar, Jogar o bichinho azul ali dentro da planta, Que dá um tiro para você, Tanto roxo ou talvez até dourado, Isso entra nas conquistas da região, É, As plantas que você queima também, Elas entram como tiro, Você também tem, Essas caverninhas aqui que você queima, Também que pegam tiro dentro dela, Então as armas, Esse arquinho de fogo cara, No início do jogo, Vai ser seu maior aliado, Porque, Caso você não tenha arma de fogo, Você vai precisar dele, Para poder resolver certos puzzles, Então saiba que esse arquinho de fogo aqui, Que não tem dono nenhum, Não tem personagem que é vinculado a ele, Vai ser muito útil, Caso você não tenha, Nenhuma arma de fogo, Então não fica com preconceito, Quanto a raridade de arma, Essas coisas, Saiba que elas são bem importantes, Para você poder fazer alguns puzzles do mapa, Então é sempre bom andar com elas, Não quer dizer que você precise upar elas, Caso você pegue alguma arma de fogo, De raridade alta, Tipo a foice do Diluc, Aqui por exemplo, Esqueci o nome dele cara, Cara, Esqueci o nome desse maluco, Caso você pegue uma arma de fogo, Qualquer arma de fogo, Que você consiga pegar, Já vai ser útil, Para poder resolver os puzzles, Que necessitam de fogo, Caso você não tenha arma de fogo, Você vai ter que recorrer, As de level mais baixo, E a única que tem, É esse arquinho aqui, Que vai te ajudar, A resolver certos puzzles do game, Então algumas armas, São essenciais você ter, Para poder resolver puzzles, Tipo o martelão de gelo, É essencial você ter o martelão, Uma arminha de gelo, Esse arco de fogo, Você precisa muitas vezes, De um arco, Para poder pegar alguma coisinha, De uma distância mais considerável, Então qualquer arminha, A distância assim upada, É necessário, Não precisa upar na verdade, Mas é só de ter equipado, Uma outra coisa que é legal, Também você se atentar, É no mapa, Vai aparecendo esses baús, Aqui ó, Tá vendo que tem esse baú, Num lugar super aleatório, É, Eles aparecem, No mapa, Conforme você, Sei lá, Aleatório, É random, Então, Quando você vai pegar, Um desses baús, Eles dão bastante recurso, Cara, Vou tentar pegar um aqui, Olha lá, Então tipo, Esses baús, Eles não tem custo, Não tem nada, É só você chegar, Pegar e pegar eles, É muito bom, Ficar explorando o mapa, Para poder catar baús, Porque eles vão te dar recurso, Para poder upar, A arma, E essas paradas da conta, Tem tipo, Uns que são, Um, Um, As piramidezinha, Vai ter umas piramidezinha, E elas, Vão requer, Vão pedir, Para você, Umas, Uns cartãozinho, E você pega, Fazendo diária, Então, Quando você encontrar, Uma piramide, Ela tem várias cores, Várias tonalidades de cor, Vai ter azul, Vai ter a roxa, Elas vão pedir, Um cartão específico, Esses cartão, Vocês vão pegar, Fazendo diária, A diária, Fica aqui, Nessa parte, Aqui, No daily bounty, Esses cartãozinhos, Aqui, Tá vendo, Esse aqui tem cartão azul, E cartão roxo, A diária, Do tariff fantasy, Ela dá tiro, Ela dá suma, Um de banner, O que é muito bom, Então, A cada diária, Que você faz, Você vai ganhar, Diárias de classificação, A lá, Classificação, B, Elas vão te dar, O tiro, E vão te dar, O cartão, De abrir, Essas piramidezinha, Que ficam pelo mapa, Elas, Caso você, Não tenha, Esses cartão, Para poder, Abrir, Essa piramidezinha, Você, Vai catar, Uma recompensa inferior, Mas vai catar, Uma recompensa que seja, Recomendo, Abrir só com cartão, Mas caso você, Queira abrir, Sem cartão, Não tem problema, Mas a recompensa, Você meio que perde, Essa piramide, Ela respawna, Pelo mapa, Ela reaparece, Pelo mapa, Mas eu recomendo, Você caso, Veja uma delas, Abra com os cartãozinhos, Tanto o cartão roxo, Como o azul, As diárias, Do jogo, Elas dão, Os tiros, Mano, Completo, Além do, Do cristal negro, Que você usa, Para poder, Fazer invocações, Você ganha cristal negro, Fazendo exploração de mapa, E fazendo diária, Você ainda ganha tiro, Na diária do jogo, Então o jogo, É mamãe, Quanto a diária, Quanto a fazer, Recursos para a conta, Um exemplo disso, É a conta do books, O books, Ele é uma pessoa, Que não gasta no jogo, Tanto que ele está jogando, Uma versão chinesa, Que tipo, É bem impossível, Gastar dinheiro aqui, Porque tem todos, Uns trâmites e tal, Mas ele praticamente, Já tem, Pode-se dizer, Quase todos, Os personagens do game, Tanto os novos, Como os antigos, E as armas, Deles também, Tipo, Totalmente, Praticamente, Quase todas, Zupadas, Cara, Tipo, Quer ver, Olha o arco aqui, Seis estrelas, A pistola, Seis estrelas, Tá vendo, Tipo, Muitas armas aqui, Que ele focou, Ele pegou seis estrelas, Ah, Lamei, Por que ele tem seis estrelas, De algumas armas, E de outras ele não tem, Por mais que ele tenha, Essas armas, Ele não tem seis estrelas, Não tem, Tipo, Estrela nenhuma, Porque o jogo, Ele te permite, Cara, Olha que legal, Você tem, Tipo, Uma loja, Quando você, Atira nos banners, No banner dourado, Lá, No banner, Que seja, Você vai ganhar, Essa moeda, E caso você, Tenha a arma, Você pode, Trocar por uma cópia, Dela aqui, Então o que acontece, Ele pegou a arma, Ele gostou da arma, Ele quer, Upar mais, Daquela arma, Sem precisar, Pegar cópias dela, O que ele faz, Ele continua, Atirando no jogo, Com aquele tiro amarelo, Que ele cata na diária, Que ele vai, Gerar essa moeda, E com essa moeda, Ele vem aqui na loja, E troca, Por uma arma, Escolha dele, Contanto que ele, Tenha a arma, Na conta dele, Uma coisa, Que vale notar, É que as armas, De, As armas mais novas, Tá, Não tem aqui, Só tem as armas comuns, As armas dos primeiros banners, Você não tem, Por exemplo, As armas dos banners, Limitados, Né, Que são essas daqui, Que vem no tiro vermelho, Eu não sei, Como que vai funcionar, Se vai ter loja delas, Vou até dar uma olhada aqui, Ó, É, Ó, Aqui tem, Mas eu acredito, Que seja só no tiro dele, Né, Tá vendo, É um tiro diferenciado, Tá vendo que tem aqui, Ó, Pra você poder trocar, Pela arma da, Da personagem, Mas ela não, É influenciada, Pelo tiro que você tem, Aqui no dourado, Então, Os tiros são separados, Aí que entra, Uma outra dica, Pra vocês, O Dark Crystal, Eu recomendo, Vocês não gastarem, Esse banner, Tipo, Se por exemplo, Você for dar tiro, E o jogo pedir, Pra você poder, Interar o tiro, Com o Dark Crystal, Você fala, Não, Tipo, Não quero, Não quero gastar, Moderque Crystal nesse banner aqui, Você só vai gastar, Com o banner limitado, Que é o banner do tiro vermelho, Que é um tiro, Que você não cata, No mundo, Né, Não cata explorando, Não cata em diária, É um tiro, Que você cata, Trocando, Os cristais negros, Então, É uma dica, Que é bom, Vocês levarem, Né, Porque eu tenho certeza, Que a galera, Gosta de dar tiro no jogo, E, Não recomendo, Vocês gastarem, O cristal negro, Com o tiro padrão, Do game, Que é o tiro dourado, Só gastem, O cristal negro, Com o tiro vermelho, Uma outra dica, Uma dica, Que não é uma dica, Né, Já é uma cal, Para vocês aí, Logo no início, É o fato, De que o jogo, Ele vai te dar, Uma arma escolha, Eu sei disso, Porque, No beta, Eu vou até pegar, Aqui para vocês, Ó, A gente vai ter, Aqui, Eu estou utilizando, O vídeo, Do nosso humano, Volkin, Porque ele jogou, Um beta, Bem recente, Praticamente, O beta, Que antecede, O lançamento, Né, Do jogo, E, Eles estão dando, Como prêmio, De evento, Uma arma, A escolha, Dentre as armas, Comuns do game, As armas, Padrões, Do banner, Padrão, Do jogo, Então, O que acontece, Você vai poder, De escolher, A arma, Que você quer, Mano, Então, Caso você, Não queira, Fazer re-roll, Caso você, Não queira, Ficar naquela, Tipo, Ah, Eu vou tentar, Pegar o tiro, Dez tiros, Você que é lá, Você pode, Optar, Em escolher, Uma arma, Daqui, Ah, Eu vou fazer re-roll, E pegar a arma, Melhor ainda, Mano, Imagina só, Você pega, Uma arma top, Lá do banner, E depois, Pega essa caixa, Aqui no evento, E troca, Por uma arma, Da hora, Tá ligado, Você pode, Fazer isso, Sem problema algum, Só deixando, Avisado vocês, Que logo, No início, Ali do jogo, Num evento, Vai ter, Uma caixa, De seleção, De arma, Você vai poder, Escolher, Entre as, Essas armas, Principais, Do game, Aqui, Ó, Entre essas armas, Você vai ter, O arco, Né, Você vai ter, A, O elemental, Aqui, De pé, De fogo, Do nosso moninho, Vai ter, A dual pistol, Que é uma arma, Incrível, Vai ter, O escudo, Dessa mina, Vai ter, O canhão, Muito louco, Da, Dessa, Cabelo azul, Vai ter, O espadão, De gelo, Vai ter, A foice, Para você escolher, O chacra, Eu acho, Que são essas aí, Que estão disponíveis, A escolha, Eu acho, Que tem a dual dagger, Também, Não cheguei a ver, Eu acho, Que o books, Não tem, Cadê a dual dagger, Será que ele não tem, A dual dagger, Reparei, Se tinha a dual dagger, Aqui, A dual dagger, Também vai estar, A escolha, Ah, E esse daqui, Também vai estar, A escolha, Também, Então, Todas as armas, Padrões do game, Vão estar, A escolha, Do jogador, Logo no início, Como evento, Então, Não se preocupe, Em pegar alguma arma, Que você queira, Ou no re-roll, E tal, Você não pegar, Uma que você queira, Você pode pegar, Qualquer uma aleatória, No re-roll, Que você faça, Depois, Você vai lá, Escolhe uma outra arma, Beleza? E uma última dica, A gente estava falando, De exploração, No começo, E eu tenho, Um guia aqui, Muito legal, Para vocês, Que é esse site, Aqui, Eu vou deixar, Na descrição, Aqui do vídeo, É um site, Onde você vai conseguir, Ver, Aonde está, Todos os tiros, Dourados, Do jogo, Dos mapas, E, Vai ser melhor, Para você poder, Se guiar, Olha, Quanto tiro, Que o jogo, Te dá, Só de exploração, Tanto tiro roxo, Como tiro dourado, O tiro roxo, Você tem chance, De catar uma lendária, Mas o tiro dourado, É daquele banner amarelo, Que tem, Tipo, Praticamente, Uma garantia, De pegar tiro dourado, Então, Isso aqui, São todos os tiros, Aqui, Disponíveis, Não só os tiros, Vai ter as piramides, Também, Tem lá, Todas elas, As que já são fixas, Do jogo, Já está tudo aqui, É só você colocar, Marcou, E dá para ver, Onde que está, Cada coisa, Caso você queira, Fazer 100% do mapa, Igual o nosso mano, Books fez, Vai estar o guia, Na descrição para vocês, Tranquilo? Então, Espero que tenha ajudado, Nesse vídeo aqui, De primeiras dicas, Do Tarf Fantasy, Esperem mais vídeos, A respeito de cada classe, Cada personagem, Qual arma é legal, Pegar em hero, Qual arma é legal, Pegar naquela caixa, Vai ter tudo, Nos próximos vídeos, Tranquilo rapaziada, Obrigado a todo mundo, Que assistiu, Espero que vocês tenham, Gostado do vídeo, Tamo junto, É nóis, Até o próximo vídeo, Tchau, Tchau,